Aplausos Estamos de volta ao vivo, direto do CPB. Tivemos aí mais um probleminha em relação aí à conexão. E estamos de volta aí com a final do Juventude Masculino. 4 a 3 para Santa Catarina. Aplausos Pode chegar, pode voltar aqui para acompanhar essa final da categoria Juventude Masculino 5 a 4. Aplausos 6 a 4 para Santa Catarina. Lembrando que estamos, os catarinenses vencem por 2x7 a 1. Você acompanha aí na imagem, essa decisão com São Paulo. Vencendo 2x7 a 1 esse jogo e vencendo o confronto de jogos por 1 a 0. Portanto, está caminhando aí a passos largos para marcar o segundo ponto e ir para as duplas aí tentando fechar esse torneio, essa categoria Juventude. Então, portanto, aí Santa Catarina, muito bem na fita nesse momento. Aplausos 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 Obrigado. São Paulo vencendo por 8x5 e vencendo também em setes. São Paulo vencendo por 8x5 e vencendo também em sete. 2x1 e sete nesse segundo jogo para São Paulo e 1x0 para Santa Catarina em jogos. Portanto, 10x7 pode fechar agora e consegue. Match point para ele, 11x7, 3x1. Marca o seu ponto aí o atleta de São Paulo e vamos já já para o terceiro confronto que é o de duplas nessa final do Juventude Masculina ao Vivo. Nós tivemos um probleminha com o outro link em razão da perda de conexão da internet. Por isso, nós ficamos aí sem a conexão e, portanto, tivemos aí essa queda no link. Então, manda, manda aí no link, manda aí o link para todo mundo. Tá legal? Obrigado aí ao Júlio Schumann, também aí nos alertando. Agora sim, empatado 1x1 em jogos e vamos para o terceiro jogo de duplas na final do Juventude Masculino. Obrigado. 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 Vamos aí, acompanhando o terceiro jogo entre São Paulo e Santa Catarina na final do Juventude Masculino. 9 a 3 ao primeiro 7. 9 a 4 agora, 9 a 4 para Santa Catarina, Santa Catarina de azul, São Paulo de preto, esse jogo de duplas 10 a 4, lembrando que está 1 a 1 em jogos, um ponto para Santa Catarina, um ponto para São Paulo. E esse é o terceiro jogo, começando aí com o primeiro sete, vitória dos catarinenses 11 a 4. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.